você gostaria de participar de uma grande causa doar sangue é fácil seguro e o único doador pode salvar até quatro vidas para ser doador basta ter entre 18 e 60 anos pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde e descanso não tem piercing ou tatuagens com menos de um ano milhares de pessoas estão esperando por você